É bem Mato Grosso É bem Mato Grosso Como viola de coxa, cidiri e cururu É bem Mato Grosso Belas igrejas, casarões coloniais Festas de rodeio, praias, festivais É bem Mato Grosso Grandes rebanhos, plantações fenomenais Um povo hospitaleiro como não se viu jamais É bem Mato Grosso 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 Rádio Tucunaré .com.br